Salve rapaziada do FUT015, eu sou o Guibis e estamos começando mais um vídeo incrível aqui pra vocês E hoje, um vídeo totalmente diferente aí do que normal que vocês podem ver Que é um jogo real com meus amigos que a gente combinou aí de se divertir E essa palhaçada que vai dar pra vocês aí, demorou? Então já vai deixando o like, já se inscreve e já ativa o sininho, hein? Demorou, parque? Olha lá, é... Pera, 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 pera Antes de começar o vídeo, queria agradecer Tuca Esportes, que tá patrocinando o vídeo aí pra gente Muito obrigado, Tuquinha, que tá patrocinando esse vídeo O contato vai estar aqui embaixo, o endereço e tudo mais Muito obrigado, Tuquinha, valeu, partiu, para com o vídeo Começou Começou Dois passaram comigo Oi, gente Tinha dois aqui, hein? Tinha dois aqui, hein? Puxou, pegou o chão Quatro 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 Olha! Tira em cima, tira em cima! Vixe! 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 Aplausos Boa, cadê o Celadinho? Passei! 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 Matou! Ficamos no... 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 Cadê alguém entrando? Ficamos no... Ficamos no... Fábio! 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 1 Sobe, sobe, sobe Isso, agora está certo Meia hora de jogo para apertar Rastou, sopa Rastou Boa, boa Rastou 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 Rastou